Mais um destaque, o vice-presidente Hamilton Mourão considera que o IBAMA e o ICMBio estão sucateados. A declaração foi dada nesta segunda-feira na estreia do Direto ao Ponto, novo programa de entrevistas da Jovem Pan com o nosso querido Augusto Nunes. O general defendeu a política ambiental do governo, mas afirmou que existem problemas, sobretudo de comunicação. Mourão negou, no entanto, que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, esteja sucateado. O INPE não está sucateado aí, né? Eu acho que está muito mais sucateado as agências de fiscalização, de combate direto às ilegalidades no campo, como o IBAMA e o ICMBio, que perderam aí praticamente a metade dos seus agentes. Você pega num estado ali como o Pará, você tem 12, 13 agentes do IBAMA em condições de fiscalizar. Qual é o tamanho do Pará? Dá três Alemanhas, com 12 pessoas para fiscalizar isso aí. É humanamente impossível, né? O vice-presidente garantiu que o agronegócio não é culpado pelas queimadas e pelo desmatamento. Mourão, que preside o Conselho Nacional da Amazônia, enumerou os passos que considera fundamentais para a solução do problema. Repressão, regularização fundiária, desenvolvimento sustentável para que aquela população compreenda que, se ele extrair o palmito, o açaí, a pupunha, ele vai ter um rendimento e não vai precisar derrubar. Ainda que o governo Bolsonaro foi eleito para viabilizar a aprovação das reformas. Para ele, a prioridade agora é a tributária. Vamos acompanhar. A Câmara, o Rodrigo Maia, é um reformista. Ele está a favor disso aí. E todos aqueles que compreendem a dificuldade que o país está enfrentando, já se deram conta que, se nós não avançarmos nessas reformas, o país corre o risco de entrar numa situação padrão nossos vizinhos. Não preciso citar nomes. Mourão foi taxativo ao dizer que o governo não deve furar o teto de gastos, que, segundo ele, é a única âncora fiscal que o Brasil tem. Existe uma discussão, né? Eu leio os economistas de ambos os lados, né? Então tem aquela discussão, não, vamos tirar algumas despesas do teto. É o grande medo que o Paulo Guedes tem, né? Porque quando for aquela história de votar quais são as despesas, aí eu vou usar aquele termo que jocosamente se usa hoje, que acaba passando uma boiada nisso aí. O vice-presidente também fez críticas ao uso que partidos fazem do judiciário. Os partidos políticos começaram a utilizar o Supremo para atingir os seus objetivos. Ele perde uma coisa no Congresso, ele entra no STF. Só para você ter uma ideia, desde que começou o governo do presidente Bolsonaro, houveram 83 ações de partidos políticos no STF contra decisões, seja do governo, seja do Congresso. Está fora do parâmetro isso aí. Tem que rever isso aí. Hamilton Mourão foi questionado sobre os R$ 89 mil que teriam sido depositados por Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. Isso é uma questão que está sendo investigada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, né? Vamos aguardar, né? A minha visão é que tem que aguardar, né? Tem que aguardar o resultado disso aí. Eu vejo que a esposa do presidente está extremamente incomodada com essa situação toda, tanto que ela prestou queixa aí na polícia a esse respeito, né? Então eu acho que tem que ser a... vamos aguardar a investigação que está ocorrendo. O vice-presidente descartou a possibilidade de concorrer contra o presidente Jair Bolsonaro, mas disse que pode se candidatar a outros cargos. Ele falou também sobre a saída do ex-ministro Sérgio Moro do governo. A simples saída dele já geraria uma crise, pela característica da pessoa dele. Ele não precisava ter falado as coisas que falou. Eu acho que a saída, ele saía, não. Perguntado pela imprensa, olha, não concordo com as ideias, né? Então prefiro sair do governo. Acabou. Serrado o assunto. Então eu acho que isso, na minha cultura, isso não cabe. Mourão acredita que o inquérito aberto para investigar uma suposta interferência do presidente na polícia federal só gera atrito e desgaste. Sobre o ex-presidiário Lula, ele disse que o petista foi vencido em 2018, quando ele não conseguiu eleger Fernando Haddad. Já cumpriu a sua parte que ele tinha aqui nesse latifúndio que nós temos aqui no Brasil. Pra mim, ele é história já. Em relação à pandemia, Mourão afirmou que Bolsonaro tentou evitar que houvesse pânico. Ele também se posicionou sobre a discussão em torno da volta às aulas. Eu vejo que está havendo uma baita de uma hipocrisia nessa história toda, né? Porque tem a turma que diz que não pode ir para a aula, mas está na praia e está nos bares. A entrevista completa do vice-presidente Hamilton Mourão você encontra no Panflix. E como nós dissemos, houve um problema técnico no YouTube, mas a entrevista já está subindo às 6h30, quase 6h30. Agora às 6h28, às 6h30, ela deve ficar disponível para você também no YouTube. Foi um problema técnico do próprio YouTube que já está sendo solucionado e você vai encontrar por lá a entrevista. E aí, Augusto, começo com você. Que balanço você faz? Foram várias declarações importantes dadas pelo vice-presidente, não? Olha, eu gostei muito. Gostei das perguntas, né? Foram feitas pelo Guilherme Fiúza, a Thaís Oiyama, a Leda Nagli e o Roberto Cabrini expuseram todas as perguntas que os brasileiros se fazem, gostariam de fazer ao vice-presidente. E ele abordou todos os assuntos com muita naturalidade e franqueza. Ele não falou de coisas que não podem ser comentadas em público, previsível. o silêncio dele sobre isso ou a recusa em se aprofundar nesse assunto, mas ele foi muito franco, muito lúcido. Eu gosto da figura do general Hamilton Mourão que eu conheço já há muito tempo. Conheci quando ele chefiava a tropa quartelada na cabeça do cachorro, lá na fronteira do Brasil com a Venezuela e a Colômbia. Ele sempre foi assim. Ele sempre foi assim. Eu acredito nele. E ele falou, por exemplo, com muita naturalidade, que os tribos indígenas isoladas deixarão de ser isoladas, porque assim é o mundo. Assim é a natureza das coisas. Ele é um homem que entende da Amazônia. Ele disse, por exemplo, que o incêndio no Palácio do Jaburu, aquilo foi fruto dos elementos, da época em Brasília, que você pode ter o incêndio espontâneo lá em Brasília. Agora, ele falou, em floresta isso não acontece, não. Incêndio, fogo você taca, ele até disse. E é verdade. Só que não é o agronegócio que faz isso. São os exploradores, os madeireiros, as madeireiras ilegais, essas é que fazem esse tipo de coisa. E ele explicou que o governo não sucateou nada. Sempre foi assim. Eu me lembro que eu dirigi a redação do Estadão entre 1988 e 92. E a agência Estado, que era dirigida por um mesquita ecológico, veio com uma série de reportagens. Qual era o título? Amazônia em chamas. Então, o problema é meio antigo. Gostei muito da entrevista. E você, Fiuza, que também participou, o que achou da conversa com o vice-presidente, Hamilton Mourão, Fiuza? Eu achei que foi uma conversa fluente e me chamou muita atenção o quanto o general Mourão, um general que resolveu entrar para a política, o quanto ele fica à vontade na situação de, enfim, a gente pode dizer, de estar confrontado com a imprensa, de estar ali precisando explicar questões, algumas não tão confortáveis. E ele recebe com muita serenidade. Eu já tinha observado isso um pouco em algumas outras situações, mas ontem, inclusive, na presença física, deu para ver a absoluta serenidade dele diante de algumas perguntas mais incômodas, tanto em relação ao presidente da República, quanto em relação à lealdade dele ou não ao presidente, porque é o vice, sempre que aparece a questão do impeachment, ele fica aí meio na berlinda. Muito à vontade e eu acho que isso deve ser uma vocação, porque o treino dele de político, digamos assim, é recente. Mas ele aprendeu rápido, eu acho. Ele tem, de fato, uma grande tolerância para o debate, o que é fundamental em todos os meios, em todos os setores, numa democracia. Achei que, dos pontos abordados pelo vice-presidente Mourão, essa questão da comunicação, eu vejo mais assim como alguém que está tentando passar a mensagem correta, mas o ambiente de circulação de informações no que se refere à região amazônica é altamente tóxico. A gente sabe disso. Quer dizer, tem forças, inclusive algumas forças de Estado, como a gente viu pessoalmente o presidente da França fazer, fazer fake news sobre a Amazônia, que estão lá esperando a estação da queimada para difamar. É um jogo de carta marcada. Eu não vejo, tem muita gente que diz isso, que o governo tem problema de comunicação. Não sei como é que deve ser visto lá de dentro. Daqui de fora, eu não vejo, ao contrário. Acho que esse governo, o ministro Salles, por exemplo, o Mourão estava falando sobre órgãos públicos sucateados, mas um aspecto que procura ser colocado na conta deste governo. Nós vimos o ministro Salles, que é muito forte nas redes sociais e tem dado entrevistas, uma entrevista recente aqui nos Pinhos nos Is, por exemplo, ele falou sobre isso. Ele falou sobre o Ibama tendo perdido metade dos quadros, anteriormente já, quer dizer, desmontando essa acusação de que tem uma diretriz do governo para acabar, enfim, inibir a fiscalização contra as queimadas e em favor do meio ambiente. Então, Vitor, eu acho que isso é afirmado dia e noite. O governo tem aí um trombone grande nas redes sociais. Você vê o ministro Tarcísio, por exemplo, ele divulga com milhares e milhares de compartilhamentos cada ação que ele faz, no meio da pandemia, estava lá entregando obra, isso é comunicação. Então, eu não vejo, eu acho que é difícil, porque tem uma parte da opinião pública que não está querendo receber a informação, que tem um preconceito contra a informação. Mas, ainda assim, o ministro Mourão pareceu bem sereno, hábil em relação a essas questões. Por exemplo, quando ele falou do Supremo Tribunal Federal, nós questionamos, todos nós questionamos bastante essa questão do conflito entre governo e Supremo, que não é uma crise inventada, ou talvez até seja inventada pelo STF, mas se tornou uma crise de fato, porque é um poder agindo daquela maneira. E ele foi muito hábil, porque ele passou para a questão da judicialização, ele falou de um certo vício dos políticos em levarem todas as questões ao STF. Então, eu achei uma maneira inteligente de mostrar que, até o novo presidente do STF também falou isso, que este protagonismo não serve, não interessa ao STF, é um mau protagonismo. O vice-presidente fez essa crítica de uma maneira muito hábil, e eu acho, então, que foi uma oportunidade muito boa para uma parte da opinião pública que ainda está com um déficit de informação sobre o governo, o que há de bom e o que há de mal. Por conta da quantidade de lendas que estão sendo trazidas, foi uma bela oportunidade de se entender o que se passa no centro do poder hoje. E você, Zé Maria? Quero ouvi-lo também. Na sequência, a gente tem aqui uma entrevista com o senador Lazier Martins. Vai lá, Zé. O Vitor, o Augusto, e com a participação do Fiuza, e os outros convidados, a Leda, que eu gosto muito, fizeram história, né? É uma grande novidade na televisão do Brasil, e a retomada do que eu chamo de jornalismo raiz. Qual é a ideia? É de ouvir e respeitar o entrevistado. Fazer perguntas duras, pertinentes, mas ouvir, ouvir os argumentos. E nesse ponto, eu já fiz algumas entrevistas com o vice-presidente, ele aceita qualquer pergunta, o que ele não pode responder, ele resume ali e tal, mas não corre, não foge. Então, portanto, foi um programa excelente, um exemplo de como deve ser um programa de entrevistas assim, onde o próprio Augusto diz que a grande estrela é o convidado. Nessa fala, o Hamilton Mourão demonstrou um grande conhecimento de governo e de poder. Eu sei que existem alguns bolsonaristas ali mais próximos, uma corrente que às vezes me fala ali no ouvido do Mourão, considera o Mourão traíra e acha que ele poderá fazer uma traição ao presidente a qualquer momento. Eu não vejo assim. Se conhece um vice-presidente muito bem nas crises, e durante momentos aqui de dificuldade do governo do presidente Jair Bolsonaro, ele ficou longe e me disseram, líderes, Eu perguntei, e o vice-presidente Mourão? Fale assim, não aceita nem iniciar uma conversa sobre impeachment, não aceita nem tocar no assunto. Para que o impeachment seja aprovado no Congresso Nacional, além, evidentemente, daqueles pressupostos iniciais de um crime e tal, é preciso a participação do vice. O vice negocia o futuro governo. É sempre assim. É sempre assim. E o Mourão foi, assim, perfeito, distante, defendendo o presidente Jair Bolsonaro em várias oportunidades. Então, ele é um bom vice-presidente da República, mesmo, eu repito, alguns setores ali dos aliados do presidente não gostam muito dele, acham e tal, mas eu não concordo com a ideia e defendo. A entrevista foi boa, ele falou de tudo, sobre essa história do suquitinhamento, ele mostra claramente a confusão que se meteu o governo, que é grande demais e não tem distribuído o pessoal no lugar certo. Sabe por que tem pouca gente lá na floresta, no Ibama e no CETEMIBIL? Porque eles estão aqui em Brasília. Esse pessoal não gosta de ir lá, de ficar lá poucos. São os heróis que ficam lá, esses eu defendo e elogio. Agora, esse pessoal, para que tanto corpo administrativo aqui em Brasília? O Ibama tem que estar lá, tem que estar investigando lá no Mato Grosso, mas não estão todos aqui. E o presidente deixa, o Hamilton Mourão fala muito claramente sobre o judiciário e ele tocou na ferida. Se é o Congresso que reclama desse protagonismo do judiciário, para que leva para lá os pedidos? O judiciário sozinho não faz nada, tem que ser provocado.